Música Bom galera, infelizmente eu não posso trazer vídeos de Guitar Hero para o Youtube O Youtube não deixa ele me dar um flag O problema é nem o flag, sabe? O flag whatever eu não ligo muito Mas o problema é que o flag vai para algumas empresas estranhas E as empresas ficam com o meu canal na mão delas para dar um strike Então eu não posso arriscar o canal aqui gravando Guitar Hero Mas isso não é uma má notícia, senhores Porque é o seguinte Neste exato momento estou ao vivo lá na azubo.tv barra patife Por isso esse horário estranho Porque isso aqui na verdade não é um vídeo Isso é um aviso de live, sim Eu estou no azubo.tv barra patife O link está aí no topo da descrição, tá? Vai lá assistir Porque eu estou jogando Guitar Hero Porque o feedback foi muito bom E eu estou viciado nesse jogo, né? Como se eu era de se esperar, eu voltei a jogar Guitar Hero É batata, viciei, né? Azubo.tv barra patife Link no topo da descrição Espero você lá, viu? Para de perder tempo Aí vamos fazer o seguinte Eu espero, pode clicar aí Eu vou ficar aqui de boa Esperando você clicar Mas eu estou aqui, eu estou aqui Fica tranquilo Eu não vou te abandonar aqui não Tá bom? Clicou? Você não clicou ainda, né? Eu sei que você... Agora você clicou Isso aí, garoto Muito bom Estou esperando lá Valeu, é nóis Fui! Valeu, é nóis